Oi, pessoal, tudo bem? Olha, isso aqui é um balneário que fica localizado em Lavandeira, Tocantins. Só que está desativado o serviço de restaurante. Como vocês podem ver, já está abandonado. Creio eu que seja por conta da pandemia, né? Mas o rio está muito lindo e maravilhoso. Olha que coisa mais linda.